Pessoas, já chegamos aqui agora, olhem, no Uruguai, Montevidéu, e a gente tá pra daqui no Porto, tem uns barquinhos de guerra ali, uns naviozinhos, acho que chama Destrói, olha que legal, e é isso aí, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco daqui de Montevidéu Olha, pessoal, já descemos aqui no Porto de Uruguai, olha o tamanhão dele, costa fascinosa, a gente sai hoje no andar zero, né, olha, Uruguai, vamos lá então, pessoal, gente, olha isso aqui, que incrível, tá muito junto, vocês conseguem ver o que eu te tô vendo, meu Deus, dois monstrão, gente, olha aí pessoas, olha agora a rua do monstrão ali, Olha gente, bem-venidos ao Uruguai. Vem pessoas, agora a gente vai a pé, fazer um tourzinho. Gente, olha que legal aquilo! Olha, pessoas, Banco da República Hotel Uruguai. Gente, aqui tem um monte de prédios antigos e bonitos. Olha, pessoas, estamos aqui numa praça. Estamos andando por Montevidéu, né, que aqui é Montevidéu Uruguai. Música Tem uma camada demusic. Tchau! Obrigado. 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 Muito legal, eu tô com os pés da vida, pra tirar a bala no meio. Gente, olha lá. Vou mostrar os barquinhos pra vocês. A gente chegou aqui na Hard Rock de Montevidéu, Uruguai. Olha. É isso aí, pessoas. Olha, pessoas. Lá no fundo, pessoas. Olha lá no fundo. Barquinhos, muitos barquinhos. É isso aí. É isso aí, pessoas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a gente está voltando para o navio e agora temos dois dias de navegação para chegarmos de volta ao nosso Brasil perigo. E é isso, pessoas. Já voltamos com a cena dos próximos capítulos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.